Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, trabalhando com amor para todos. Uma multidão acompanhou o show do padre Alessandro Campos na noite deste sábado, dia 23 de junho, véspera do dia de São João. Minutos antes do show, o prefeito Timóteo Alves de Brito, acompanhado do bispo da diocese de Teixeira de Freitas, Dom Jair Tolino, e do presidente da Câmara de Vereadores, Agnaldo Teixeira, fez a abertura oficial do São João do Amor. O show agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância de resgatar as tradições juninas no município. O bispo da diocese de Teixeira de Freitas desejou uma excelente noite para todos que vieram aproveitar o show. Antes de começar, o padre Alessandro Campos, conhecido como Padre Sertanejo, falou da expectativa de cantar pela primeira vez em Teixeira de Freitas. O show trouxe músicas de grandes sucessos do ritmo sertanejo, além da canção O Que É Que Sou Sem Jesus, grande sucesso do padre Alessandro Campos. A programação do São João do Amor segue até o próximo dia 30 de junho. Quem tem ido aproveitar o forró tem agradado. Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas. Trabalhando com amor para todos.